Bom dia, bom dia, estou aqui na casa do Luiz Anjo A gente vai lá em Cubatinho que ele vai rever uns parentes Deixa eu ver, isso aqui é ele Isso aqui é Luiz Anjo, é? É, nada Eita, está parecendo padecício Está parecendo padecício, chique e todo Isso aí, Luiz Vai mais para aí para filmar dos pés a cabeça O povo disseram que padecício, botava o chapéu assim na parede O chapéu ficava pregado Eita, os povos Bora fechar a janela aí Olha, Marília e Luiz Está parecendo Sérgio Reis Mas por aqui vai também Errou por aí mesmo Eu não consegui chegar lá para ele, mas por tudo Sério Pode passar a perna Luiz Que eu vou filmar você entrando Senão o povo vai pensar que é só combinado Eles vão visitar a prima, a tia dele A sogra Isso aí Isso é um carro, não é um carro de boi não, Marília É um carro de jumento Pode entrar, gente, agora eu Fui e vamos com Deus Botar Deus na frente Se Deus quiser Boa tarde, Marília Boa tarde Olha, gente, Marília É a mãe de Franciel Que sofreu um acidente de morto há uns 5, 6 meses atrás 5 meses 5 meses Aí ela está pensando de uma ajuda, gente Para comprar uma cadeira de roda Para que ela vai lhe explicar Aí, Marília, precisa de uma cadeira de roda, né? É, uma cadeira de roda Para... Essas cadeiras de roda que é especial Para a gente como eu Que está totalmente parapléstico Aí eu preciso dessa cadeira de roda Por recomendação médica Para que ele venha se sentar, Dinha Para ele não criar mais escala Do que o que já tem Ferimentos, é? É, ferimentos No caso são 10 escala Eu falando escala, todo mundo já sabe E ele... Precisa de tomar o banho de só dele Mas só tem, Dinha Que eu sozinha Eu não tenho esse condimento de comprar essa cadeira Essa cadeira custa no valor de 3 mil reais De 3 mil De 3 mil reais Mostra a cadeira ali E tem que ter ela, né, Marília? Tem que ter ela Ele precisa de levar só, né? Precisa de levar só Precisa de dar um... Ele é parapléstico Mas precisa de dar umas... Volta comigo, empurrando A cadeira é essa aqui, né, Marília? A cadeira é essa daqui O valor dela está aí Ela custa 3 mil reais Então eu peço a vocês Bom coração que querem me ajudar Na compra dessa cadeira para meu filho Que Deus abençoe cada um de vocês Que quiser fazer essa doação Para me ajudar Eu consegui tirar meu filho Em cima dessa cama Porque, gente, ela já paga aluguel Desempregada Mas nem que ela arrume um emprego Ela não pode sair de perto dela A situação dele é difícil Ele só mexe os olhos e não vê Ele do pescoço para baixo Não mexe nada E só vai bater o olho Né? E mexe a língua que eu vi Mexendo naquele dia E ele come através disso aqui, ó Esse batalhão aqui Tipo um soro E sai descendo É a sonda alimentar É a sonda, né? Sonda alimentar Ele se alimenta através de sonda É Então eu quero pedir a todos vocês Que sempre me ajudem Quando o dia for tudo vindo Que me ajudem na compra Dessa cadeira para meu filho Que eu vou ficar muito feliz Se meu filho vier Conseguir essa cadeira Para ele sair de cima dessa cama E eu puder dar uma voltinha com ele Passear na porta de casa E poder tomar o banho de sol dele Que nem isso ele pode Porque eu não tenho desconto Com a peste cadeira Em nome do Jesus, né Maria? Em nome do Senhor Jesus E dentro de já também Eu quero mandar nesse vídeo Um abraço para meu grande amigo Marício Que Deus abençoe ele Que sempre me ajuda Muito obrigada, viu amigão A todos vocês Ela não nota o nome das pessoas Que ajuda ela Que é muita gente Assim, não que é muita gente doando Mas assim Que é um bocado de gente Para ela notar Porque ela Com esse menino Tomando conta Aí não, né Maria? É, não dá até Que eu notar o nome das pessoas Mas agradeço a todos vocês Do fundo do meu coração Que cada vez que tinha Posto um vídeo Nunca deu errado Graças a Deus Todo mundo me ajuda Obrigado a todos vocês Da cidade de saudade São Vicente Jorzerinho Brasília, São Paulo O mundo todo O mundo todo que vem me ajudando Me ajudando nessa campanha E também que elas me apreciadinhas Vou estar mais uma vez na minha casa Se empenhando nessa batalha Deu com meu filho Obrigado, meu amigo Deus te abençoa Cada dia mais Ele está abençoando Apoio gente Ela vai botar o pix Que é da tua cunhada, é? É, da minha sobrinha Da tua sobrinha Porque ela não tem pix Sabe, gente? Aí ela tem um pix Mas a chave é aleatória, né? É, muito difícil de colocar O pessoal estava dizendo Que não conseguia, não Aí o nome que está da pessoa Como é o nome da pessoa? O nome da pessoa É o nome da pessoa Pronto, você vai ser o seguinte Você manda para mim no telefone O nome da pessoa Que está o pix, viu? Aí eu vou botar seu zap Se o povo quiser falar com você, viu? Tá bom? Pois valeu, Maria Que no nome de Jesus não conseguiu E agradeço a todos vocês Que querem colaborar Que você compra Dessa cadeira para meu filho Que é recomendação do médico Olha, gente Vamos ajudar Compartilha essa cadeira Para esse rapaz Para ele tomar um sozinho Tanta gente com saúde Reclamando Olha a vida desse rapaz Tá vendo? É triste, é triste A minha também, né? É Mudou demais Depois desse incidente dele Se o sofre Para estar tomando conta dele E pelo amor de mãe, né? É Sofro muito Porque tomo de conta dele Às 24 horas aqui E o sofrimento vem No próprio filho, né? É E tenho muita vontade De conseguir essa cadeira Para ele Porque eu sei que Ele estando nessa cadeira Já é um alívio Para mim Saber ele sair de cima da cama É, tô entendendo E poder estar na calçada Tomando um boizinho de sol dele Mesmo que ele seja parapético Ele não pode movimentar o pescoço Mas mesmo assim Eu quero ver meu filho bem Eu toço pela felicidade dele Que eu estando feliz Eu tô também É, isso aí Não lhe já Não consegui mais Não, porque Deus é maior Ele tá no controle de tudo E muito obrigado Obrigado Fique todos com Deus Se inscreva no canal Dinho Universo Deixe o like e compartilhe